E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao maravilhoso Mundo dos Pokémons! O de hoje é o Odish! Odish, o Pokémon é Arvadeninha. Seu nome vem da combinação das palavras Zod e Reddish, em inglês, respectivamente, Estranho e Rabanete. Além disso, a palavra Odish significa, literalmente, um tanto excêntrico. Já em japonês, ele se chama Nazonokuza, que, separando-se, torna a expressão nipônica Nazonokuza, que significa grama enigmática. Durante os dias, Odish enterra sua cabeça no solo, deixando apenas as folhas pra fora, e permanece no frio subterrâneo, silenciosamente absorvendo nutrientes. Dizem que, quando faz isso, seus pés se transformam em raízes para ajudar na absorção desses nutrientes. E quanto mais rico for o solo, mais brilhantes ficam as folhas do Odish. Muita gente acaba confundindo esse Pokémon com ervas daninhas. Se tentar arrancá-las, Odish se revela gritando horrivelmente alto. É acordado pelo luar à noite que o faz crescer e sair da terra pra caminhar ativamente, semeando as suas sementes. Odish pode andar por até 300 metros em uma só noite. Ele é uma das raras espécies no mundo Pokémon que possui nome científico, Odium Wanderous. 50% dos Odish são machos e 50% são fêmeas. Chegam a 50 centímetros de altura e podem pesar 5,4 kg. No anime, o primeiro Odish que aparece está sob cuidados de Melanie, na Hidden Village, onde Ash conhece o que viria a ser o seu bobasaur. Mariah, Steven e até a Erika, Jean, líder de Celadon, aparecem ao lado desse Pokémon na principal animação da franquia. Já nos jogos, Odish são Pokémon muito comuns em ginásios de planta, usados, por exemplo, por treinadores no Jean de Celadon. Já no Manga Adventures, dois protagonistas capturaram Odish, Gold e Crystal, enquanto que no trading card game da franquia, temos três cartas da Erika com esse Pokémon. As habilidades do Odish são Clorofill, que dobra sua velocidade embaixo do sol, e Runaway, a Hidden Ability, que permite ao Pokémon fugir com o sucesso de qualquer batalha. Esses aqui fantasmas são os Base Stats do Odish. Como dá pra perceber, a maioria é bem modesta, principalmente a sua velocidade, o que impede, portanto, ele de fazer um bom uso da habilidade Clorofill. Odish é fraco aos tipos Voador, Fogo, Psíquico e Gelo. Resiste a Lutador, Água, Grama, Elétrico e Fada. Não possui imunidade. Em relação aos seus sprites, Odish nunca mudou muito. Sempre foi uma cabeça, dois pés e folhas em cima. As grandes alterações aqui são novamente em relação às suas cores. Até a segunda geração, Odish tinha sprites pretos com folhas verdes na forma normal e amarelas na forma brilhante. Ainda que nessa época já houvessem artworks oficiais com sua pele num tom azul marinho bem escuro. Esse tom só foi utilizado nos games a partir de Hoey, quando finalmente também coloriram seus olhos e boca de vermelho. Na Gen 3 também foi onde seu Shine finalmente se tornou verde, com tons diferentes pro corpo e pras folhas, como o conhecemos até hoje. Nas quarta e quinta gerações, pouquíssimas mudanças. E ao contrário do que acontece com a maioria dos pokémons, em Kalos com os sprites 3D, suas cores foram realçadas. Por fim, no home, o azul de sua pele se torna quase roxo. Esse aqui são os golpes que Odish aprende na oitava geração, as versões Sword and Shield e em suas expansões I of Armour e Crown Tundra. Tem acesso a golpes interessantes, como Strengthsap e Sleep Powder. Além de bons stabs, como Sludgy Bomb e Grass Knot. E ainda acesso a Moon Blast, mas como disse anteriormente, nada que mude o fato de ser um pokémon inútil pra batalhas competitivas. E por fim, fantasmas, você sabia? Nos jogos da Gen 2, o avô do Bill pede pra que levemos a ele um pokémon redondo e verde com folhas na cabeça. Ele se referia a Odish, apesar do pokémon ter sprites pretos e ser oficialmente azul naquela época. A explicação pra isso é que em japonês, Aoi significa tanto verde quanto azul, ao mesmo tempo. Então, provavelmente foi um erro de localização. Você sabia também que além do Odish, o único outro pokémon a possuir um nome científico na franquia é o Cabotops? Mas sobre isso falaremos um pouco mais no episódio desse Monstrinho. E ainda você sabia que uma das possíveis inspirações pra esse pokémon foram as Mandrágoras? Elas têm uma aparência levemente humanoide e por isso ganham vida em algumas obras pop e folclóricas. Bom vontade, mas eu sou o Nigengar e vou ficando por aqui. Sobre o Odish, isso é tudo! Comenta aí embaixo se esqueceu alguma coisa e nos vemos amanhã com a sua evolução, o Gloom! Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder!